Salve galera, Rodrigo Calabaqui, este é o canal Monetizando na Net. Vou atualizar um vídeo aqui como fazer depósito na Cripto.com e também como comprar uma criptomoeda dentro da plataforma, ok? Então estou aqui na área inicial da Cripto.com, certo? Vou clicar aqui, depósito, nesta terceira opção, depósito. Se eu quisesse depositar criptomoeda de uma outra corretora ou de uma carteira pra cá, eu ia utilizar esta opção Cripto, a primeira. Mas eu quero fazer depósito via Pix, tá? Então eu vou clicar nesta opção aqui de baixo, dinheiro Fiat. Aqui eu vou marcar esta opção Real Brasileiro, vou clicar nela. Vou manter esta opção Pix, porque aqui tem a opção de TED, mas demora mais. Deixar esta opção Pix aqui que é a melhor, certo? Vou abaixar aqui e vou copiar este CNPJ aqui, ó. Que é o CNPJ pra fazer o Pix, certo? Então vou vir nesta opção aqui, ó, copiar. Agora você vai na sua conta bancária e vai fazer a transferência via Pix. Lembre-se, você só pode fazer da sua própria conta bancária, tá? Que tá no seu CPF. Não faça transferência com conta de outra pessoa, porque senão você vai perder o dinheiro, ok? Quase 15 minutos aqui pro dinheiro cair na conta. Vocês podem clicar aqui, ó, Contas. E vem nesta opção aqui, ó, Carteira Fiat. Nesta opção aqui, vocês vão ver aqui embaixo um extrato, tá? Das suas transações. E aqui em cima, você vai ver o valor aí que você tem na sua carteira Fiat, tá? Que é a moeda fiduciária, né? Que é o BRL aqui, ok? Agora, pra gente comprar uma criptomoeda, vamos sair daqui e voltar. Vou clicar nesta opção aqui, ó, acompanhar. Aqui você pode navegar por estas moedas aqui, selecionar uma aqui da lista. Se não tiver a criptomoeda que você quer aqui nesta lista, você pode digitar aqui em cima, que é o que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó, procurar moeda. Digitei aqui LMWR. Comprar LMWR. Comprar criptomoeda. Aqui, galera, eu posso digitar a quantidade da moeda que eu quero, certo? E aqui vai mostrar o valor que eu vou gastar em real, tá? Perceba que eu tô aqui na opção dinheiro, porque tem essa opção aqui, cripto. Então, se você vai comprar com BRL, mantém essa opção aqui, dinheiro. E aqui também eu posso modificar a ordem aqui, ó. Troquei para visualizar primeiro a moeda fiduciária e aqui embaixo a quantidade da criptomoeda que eu vou comprar, certo? Aqui pode até facilitar. Quando eu clico em cima, aparece a opção aqui embaixo, que eu posso escolher o valor máximo, tá? Então eu vou clicar aqui, valor máximo. Selecionei aqui o valor máximo. Se eu não quisesse o valor máximo, eu poderia digitar aqui o valor que eu queria comprar, certo? Mas como eu quero comprar tudo, eu vou manter o valor máximo. Vai aparecer aqui embaixo o valor desta moeda que eu vou ter, onde eu fizer a transação. E vou clicar aqui, ó. Comprar LMWR. Aqui agora eu preciso confirmar, confirmar, digitar a senha. E pronto, galera. Já comprei aqui a criptomoeda. Vou fechar essa tela aqui agora. Vou mostrar para vocês onde vocês vão ver a criptomoeda que você comprou. Vocês vão clicar aqui em contas. Percebam agora que carteira fiat, minha carteira fiat está zerada. E agora eu vou clicar aqui, ó, em carteira cripto. Pronto, galera. Aqui já aparece. Eu tenho o Kronos, que é a moeda aqui da própria cripto.com. E tenho aqui a quantidade dessa moeda que eu comprei também, LimeWire. Então é isso, galera. Um tutorial bem rapidinho aí para mostrar para vocês como fazer depósito aqui na cripto.com e como comprar uma criptomoeda, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa um like para fortalecer o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto